Douglas, por favor. Saúdo os irmãos, a igreja do Deus vivo com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, é um prazer estar com os irmãos nessa noite. O pastor Estevam falou que nós estávamos nessa época falando sobre família e evangelho. Então nós vamos falar sobre o seguinte tema. O que o evangelho pode fazer por mim e por minha família? O que é o evangelho? O que ele pode fazer por mim e por minha família? Queria pedir aos irmãos que a gente abra em Atos, capítulo 16, verso 25 a 34. Nós vamos estar lendo Atos 16. Vamos ficar em pé, irmãos? Atos 16, capítulo 25 a 34. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, em silêncio, porque provavelmente tem alguma diferençazinha. Eu uso uma almeida mais antiga um pouquinho. Diz assim a palavra. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere. E logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo o trêmulo se prostrou antes Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, o que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas. E logo foi batizado ele e todos os seus. Então os fez subir para sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se muito com toda sua casa por ter crido em Deus. Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus, aquele que está no trono, aquele de quem nós somos, aquele em quem nós fomos criados. Nós te agradecemos e pedimos que enquanto a palavra for pregada, o teu Espírito possa estar salvando, edificando, consolando, exortando, libertando, transformando, santificando o teu povo, fazendo a tua vontade para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Você pode falar amém? Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Esse é um texto muito bonito, das escrituras, mas o tema é, o que o evangelho pode fazer por mim? Está falando da consequência das atitudes de Paulo e Silas. O contexto é o seguinte, Paulo e Silas estavam pregando o evangelho e atrás dele uma mulher gritando incessantemente. Esses homens que estão anunciando um caminho de salvação são servos do Deus vivo. Aparentemente uma coisa boa, aparentemente uma mulher de Deus, uma santa, que estava ali confirmando o que aqueles homens estavam falando. Mas depois de muitos dias, o Espírito Santo dá um discernimento a Paulo. Um discernimento de espírito e ele percebe que apesar daquelas palavras bonitas, bem colocadas, na verdade era um espírito imundo que estava naquela mulher. E Paulo, cheio do Espírito Santo, vira para ela e fala para o Espírito, não para a mulher, em nome de Jesus Cristo, saia dela. E a Bíblia diz, claro e curtamente, na mesma hora saiu. O Espírito foi embora. Mas irmãos, nem sempre, ou na verdade quase sempre, quando se faz o bem nesse mundo caído, começa uma perseguição. Porque Jesus Cristo diz que nós vamos ser perseguidos, não porque nós estamos fazendo coisas ruins, mas nós somos perseguidos porque nós somos do Deus vivo, nós pertencemos a Ele, somos a luz aqui nesse mundo. E quando eles fazem esse bem, aquela mulher que fica livre daquele espírito que estava com ela há tanto tempo, os seus donos, porque aquela mulher é uma escrava, ficam sem o ganho, porque aquele espírito é um espírito de adivinhação. E adivinhando dava lucro a eles. E quando eles percebem que o lucro deles foi embora, eles prendem Paulo e Silas. Lembra os irmãos que eles estavam na cidade de Filipe, uma cidade pagã, fora dos termos de Israel, longe de Jerusalém. E levam Paulo e Silas aos juízes, e os juízes romanos, e os juízes condenam ele, mandam rasgar as suas roupas, dão muitas e muitas varadas nos dois, em praça pública, e depois prendem ele e levam ele ao carcereiro, lá da fortaleza de Roma, daquela cidade, porque o Império Romano tinha fortalezas em cada cidade do seu império. E lá em Filipe também tinha uma. E chama o chefe da prisão, o carcereiro. Ele não era apenas um carcereiro, ele era o chefe daquela fortaleza, era o chefe do cárcere. E fala pra ele, estes dois presos, são presos importantes, não vai perdê-los. E ele coloca aquele homem lá na prisão interior. Não em qualquer lugar da fortaleza, mas na prisão mais fortalecida, mais escondida, mais interior da fortaleza. E além de colocá-lo lá, tranca as celas e coloca eles no tronco. agrilhoados. E vai dormir. Vai dormir. A casa do chefe da prisão da fortaleza ficava sempre dentro da fortaleza. Eu me lembrei do meu antigo pastor, do meu pastor agora da igreja de onde eu pertenci 15 anos. Lá em Itaperuna. Casa dele praticamente dentro da igreja. 27 anos. Fruto de santificação, né? O pastor ficava 27 anos na igreja, morando dentro da igreja. Esse é o homem de Deus, né? Porque não é fácil, né irmãos? Muitos irmãos não sabem a diferença dele estar, dele ser pastor, da hora dele atender as pessoas e não. Me lembrei desse fato porque faz parte da igreja, é até da mesma cor da igreja. E esse era o contexto ali. Ele morava dentro da prisão. A família dele morava lá. E ele foi dormir com a família. Era mais um preso e tantos outros. Era o ofício dele. Mas a Bíblia diz que os presos ficaram surpresos. Por quê? Porque aqueles homens não foram lá para chorar. Aqueles homens não foram lá para gemer. Porque eles tinham levado as varadas. Eles tinham sido açoitados. Eles estavam cheios de feridas. Mas eles estavam orando e cantando à meia-noite. A Bíblia diz que os presos ficavam ouvindo e vendo. Não só os cantos, mas sentindo a presença de Deus. Porque, irmãos, nada faz com que presos, no meio de uma noite, quando outros presos do ovário cheguem, parem e fiquem perplexos, olhando para eles. Microfone. Ok. É que eu falo alto, às vezes, acho que não preciso do microfone. Mas tem a questão também da internet, né? Isso aí. Mas aqueles presos ficaram perplexos. Por quê? Por causa da presença de Deus. Porque na oração daqueles dois homens de Deus, daqueles santos do Senhor, daqueles servos do Senhor, a presença do Senhor estava ali. Porque a Bíblia diz que aonde tem dois ou três, reunidos no nome dEle. O próprio Jesus Cristo falou que estaria ali, e Ele estava ali. E aquilo mobilizou o cárcere. O carcereiro não sabia, porque estava no outro cômodo, estava no outro lugar do cárcere. Mas a Bíblia diz que, de repente, eu gosto desses de repente da Bíblia, de repente, de repente houve uma intervenção divina. O que me faz lembrar também de Marta, Maria e dos judeus, que estavam numa situação fúnebre. Eles estavam vivendo uma situação triste. Era o quarto dia do sepultamento de Lázaro. Havia, pelo menos há quatro dias, uma tristeza profunda naquele lugar. Aquelas mulheres amadas por aquelas pessoas que moravam ali. Marta e Maria estavam enlutadas, porque o irmão querido delas, e querido também da comunidade, estava morto há quatro dias. E a Bíblia diz que aquele clima era geral. Mas a Bíblia diz que, de repente, de repente, Jesus falou. Tira a pedra. E ele disse, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que, de repente, Lázaro saiu. Era um clima de tristeza. Era um clima terrível. Mas, de repente, Deus se manifestou. O que me faz lembrar também, irmãos, daquele grupo de 120 pessoas que ato dos apóstolos nos diz, inclusive, Maria, mãe de Jesus, estava no meio. Todos, mulheres e homens, oravam incessantemente. Era já o décimo dia. Nada tinha acontecido de diferente. Dez dias de oração. Reunião de oração sem parar. Paravam para comer. Paravam um pouco para se confraternizar e continuavam em orações. Eram dez dias. Esse era apenas o décimo dia. Mas a Bíblia diz que, de repente, de repente, um vento, como se fosse um vento ruidoso. Ele encheu todo o lugar, todo o cenáculo, toda a sala, todo o ambiente onde estavam aquelas 120 pessoas. E umas línguas como de fogo pousaram em cada uma das 120 pessoas. E todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. De repente. Mas a Bíblia também diz, irmãos, que num pasto, esses pastos que são muito comuns na Judéia, lugar de pastoreio, muitos pastores, naquele frio de deserto, guardavam os seus rebanhos. era diferente. Uma noite como outras, qualquer, fria, um lugar de pobreza, porque ali no meio dos pastores você não vai encontrar riqueza, você vai encontrar pobreza. E, provavelmente, eles estavam ali com as suas manadas juntos, de noite, aquentando-se numa fogueira. Mas a Bíblia diz que, de repente, apareceu um anjo. e com ele uma grande quantidade de anjos da milícia celestial, com grande glória. E anunciaram a vinda do Cristo. De repente. Eu gosto desses de repente da Bíblia, porque quando a situação, é uma situação adversa, Deus, Ele muda tudo. E quem poderia imaginar que no meio daquela prisão, que naquela situação tão difícil, aonde dois homens foram chicoteados, açoitados com varas, no meio de outros presos, naquela situação que não tinha nada de religiosa, um de repente de Deus foi-se acontecer. E a Bíblia diz que um terremoto, e não foi um terremoto qualquer, foi um terremoto específico. Um terremoto que ele, a Bíblia fala que ele abala as fundações do cárcere, das prisões, da prisão, de toda a edificação. E a Bíblia fala que as portas são abertas. A Bíblia fala que os grilhões, os grilhões eram as correntes pesadas, que eram fundadas nas paredes ou no chão. A Bíblia fala que esse terremoto conseguiu fazer com que esses grilhões saíssem da parede do chão e todos os presos ficaram completamente livres. Um terremoto de Deus. A Bíblia diz que o carcereiro acorda, preocupado, ele pede luz. E quando ele vê que todas as portas da prisão estavam abertas, ele sem titubear, a Bíblia fala que ele pega uma espada e vai querer suicidar-se. E quando ele faz menção de suicidar-se com a espada, Paulo fala, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Mas o que que houve? O que fez aquele homem pegar a espada e querer suicidar-se? Aquele homem que era um soldado romano, aquele homem que estava tão acostumado com essas coisas, com prisioneiros, com guerras, com tumultos, com tentativas de fuga. Quando ele viu as portas, havia, a lei romana dizia que se os presos fugissem, o chefe da prisão pagava com a sua vida. Mas não era só isso. Morria ele, morria a mulher e morriam os filhos, morria a família. Mas os historiadores dizem que se ele se matasse, morria só ele. Então, ele não titubeou. Aquele homem era um pai de família. Aquele homem era um homem que dava valor à sua família. Aquele homem era um homem que era romano, não tinha religião. Mas ele era um bom homem no sentido de que era um bom chefe de família, um bom marido, um bom pai. E ele pensou primeiramente na sua família. Ele não falou, não, peraí, vamos ver o que que dá. De repente, o César tem misericórdia de mim e da minha família. Não, ele falou, eu não vou pagar para ver. Eu vou morrer aqui porque eu não vou colocar a minha família em risco. Eu vou tirar a minha vida porque eu tenho certeza que a minha família vai ser poupada. Mas se eu tentar pagar para ver, vou morrer eu e a minha família. Então, eu vou morrer só eu. E Paulo, quando ele fala, peraí, estamos todos aqui, aquele homem percebe que alguma coisa tinha acontecido de sobrenatural. Porque em nenhuma hipótese, o que aconteceu seria, o que aconteceu não faria que os presos não fugissem. Ora, todas as portas foram abertas. Todos os grilhões foram quebrados. Como que os presos estavam ali? Porque não só Paulo e Silas estavam ali, mas todos os outros presos, ninguém fugiu porque a presença de Deus estava ali. E quando aconteceu o terremoto, os presos sabiam disso. Os presos sentiram isso. Eles não falaram, não, aconteceu um terremoto, foi uma obra do acaso. não, eles sentiram que o terremoto foi uma intervenção de Deus. Por causa daqueles dois homens ensanguentados que oravam e encantavam, a presença do Senhor estava ali. Por isso, ninguém fugiu. E quando o carcereiro sentiu e percebeu a presença de Deus também ali, a Bíblia diz que ele se prostra e fala, senhores, que me é necessário fazer para me salvar? e aí Paulo fala o versículo que tem servido para muitos cristãos fiéis para aclamar a Deus por suas famílias porque é uma base divina, é uma base do Evangelho, que é uma promessa que eu mesmo já aclamei tantas vezes pelo meu filho e ele foi salvo por causa desse versículo. Durante 30 anos eu clamei porque esse versículo fala, crê no Senhor Jesus e serás salvo. tu e a tua casa e o que vale para o carcereiro vale para mim, vale para você porque Deus não faz acepção de pessoas porque a palavra dele é para todo aquele que crê. Irmãos e ele creu. A Bíblia diz no verso 32 que Paulo e Silas pregaram o Evangelho para o carcereiro e para todos os que estavam na sua casa. a família dele recebeu o Evangelho. O verso 33 mostra que apesar dele ter crido há pouco tempo há algumas horas o carcereiro logo depois de ouvir o Evangelho ele chama aqueles homens para a sua casa e ele ele o chefe da prisão trata das feridas dos presos. Ele começa a lavar os presos. Ele começa a cuidar das feridas dos presos. O que aconteceu com aquele homem? O Evangelho mas pouco tempo tinha acontecido ele tinha ouvido o Evangelho naquele momento exato o Espírito Santo de Deus já tinha colocado o poder de Deus no coração daquele homem aquele homem já tinha sido transformado o Espírito dele tinha sido transformado pelo Evangelho. É claro que a alma não o entendimento de todos os pensamentos sentimentos e desejos é um processo mas houve uma mudança no espírito e aquele homem se colocou já a lavar as feridas daquele que eram prisioneiros dele o verso 33 continua e ele fala que são batizados o carcereiro e a sua família por quê? porque eles creram o verso 34 fala que Paulo e os seus o carcereiro chama eles para subir para sua casa serve a janta e se alegra muito com toda sua família por ter crido em Deus maravilha meus irmãos a Bíblia conta essas coisas inexplicáveis essas coisas que a gente fica pensando por que aconteceu dessa maneira e Lucas 7 conta que Jesus sai de uma cidade uma cidade que era a cidade agitada uma cidade chamada Cafarnaum que era o centro comercial que era onde as coisas aconteciam ele sai dali e vai para uma cidade onde nada acontecia a cidade de a cidade de Naim onde nada tinha lá não era centro religioso não era centro comercial não tinha nada de importante Naim o que que ele foi fazer lá a Bíblia diz que ele foi lá para restaurar uma família a Bíblia diz que ele foi lá por causa de uma mulher viúva que estava enterrando seu único filho ela já não tinha o sustento do marido e o único provedor dela estava no caixão e quando ele chega lá ele toca no caixão as pessoas as pessoas param e ele fala moço eu te digo levanta o rapaz levanta e começa a falar e as pessoas falam um grande profeta chegou até nós um grande profeta Deus trouxe até nós ele restaura aquela família daquela mulher e daquele filho porque que ele foi em Naim para restaurar uma família mas ele fez mais alguma coisa a Bíblia fala que não ele foi lá por causa daquela viúva lá em Marcos 5 Jesus novamente sai de uma cidade grande e atravessa o mar da Galileia para ir numa cidade de Gadara a cidade de Gadara e Jezara eram duas cidades do outro lado do mar da Galileia longe de Israel de um povo gentil o que que ele foi fazer lá foi acudir um homem que estava endemoniado um homem que estava endemoniado exatamente o que que mais ele fez só isso ele sara o homem ele expulsa aqueles demônios que eram uma legião seis mil demônios saem daquele homem aquele homem é restaurado fala com ele deixa eu te seguir ele fala não vai pra tua casa porque a tua família precisa de você ele vai lá restaurar uma família pelo evangelho uma família foi restaurada e depois o que que ele faz ele volta pra cidade da onde ele saiu ele foi fazer o que restaurar aquele homem meus irmãos o que que Deus por que que Deus manda aquele terremoto lá naquele cárcere olha eu não tenho dúvida pra dizer que foi pra salvar aquela família eu já pensei em todas as hipóteses mas ele só fez isso de manhã cedo os magistrados mandam pessoas lá pra tirar Paulo e Silas do cárcere eles chegaram lá de noite saíram de manhã cedo não precisava de terremoto alguém fugiu por causa do terremoto não então por que o terremoto para que aquele homem e a sua família tivessem convicção de que há um Deus todo poderoso que ama eles apesar de eles não conhecerem Deus não tivessem cogitado por ele Deus te revela aquela família e salva aquela família um terremoto para que salvasse uma família e provavelmente muitos outros presos que estavam com Paulo e Silas esse é o evangelho que chega é pregado e transforma muitas vidas mas eu queria que você lembrasse do tema da mensagem o que que o evangelho pode fazer por mim e por minha família de que que o carcereiro e a sua família poderiam desfrutar de Deus por meio do evangelho a primeira coisa que a gente tem que saber é o que que a bíblia chama de evangelho eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios 15 eu vou ler rapidamente 15 de 1 a 4 tem uma ótima definição de Deus sobre o seu evangelho não o que eu acho mas o que Deus fala que é o evangelho a bíblia fala assim Paulo falando para os cristãos de Coríntios ele fala ora eu vos lembro o evangelho que já vos anunciei o qual também recebestes e no qual perseverais olha o que ele fala do evangelho ele está falando olha eu estou lembrando a vocês o evangelho a palavra de Deus que eu preguei a vocês e que vocês receberam o evangelho tem que ser pregado tem que ser recebido ele tem que ser crido ele fala eu preguei e vocês receberam porque se eu tivesse pregado e vocês não tivessem recebido nada adiantaria eu preguei e vocês receberam o qual o qual no qual também perseverais o evangelho ao contrário do que muita gente pensa que o evangelho é só para me salvar salvar o espírito eu fui salvo acabou não quando você é salvo começa tudo o que Deus chama de salvação salvação não é só quando você crê em Jesus a salvação começa quando você crê em Jesus é tudo o que Deus faz por meio do seu filho Jesus é chamado de salvação quer dizer o evangelho eles perseveraram na sua vida por meio do evangelho o verso 2 diz assim pelo qual também sois salvos se é que o conservais tal como o vô o anunciei se não é que cresces em vão ele está dizendo vocês foram salvos se é que vocês realmente perseveram na palavra se vocês não deixaram a palavra de lado porque evangelho não é crer uma vez é crer sempre é permanecer na palavra verso 3 diz assim porque primeiramente vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras verso 4 diz que foi sepultado que foi ressuscitado ao terceiro dia eu vou repetir esse pedacinho que Cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras que foi sepultado e que foi ressuscitado ao terceiro dia isso é evangelho Deus enfiou seu filho que morreu por nossos pecados foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado e entronizado a Bíblia diz que na mais alta posição do universo do mundo físico e do mundo espiritual como o próprio Jesus disse foi concedido a ele a toda autoridade nos céus no mundo espiritual e na terra ele está muito acima de todo principado de toda autoridade de todo poder de todo domínio de todo nome que se nomeia isso é evangelho Jesus veio morrer por mim e por você ele foi sepultado para que ninguém tivesse dúvida que ele morreu e depois Deus pelo seu poder no terceiro dia o ressuscitou e por meio da morte e da ressurreição ele salva a todo aquele que crê isso é evangelho tem muita gente que pensa que evangelho é porque Jesus morreu não evangelho é que Jesus morreu e que ressuscitou porque tanto a morte quanto a ressurreição é que salva se fosse só a morte ninguém seria salvo olha ninguém ressuscita se não tivesse morrido então uma coisa está atrelada a outra mas se Jesus só morresse e ficasse no túmulo todos nós estaríamos perdidos por isso que evangelho é morte e ressurreição de Jesus Cristo mas de que que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo vai nos salvar de que que o evangelho salvou o carcereiro e a sua família alguns podem dizer vai nos salvar do inferno sim é verdade é verdade o evangelho salva do inferno ah vai nos salvar do pecado sim ah vai nos salvar do lago de fogo sim ah vai nos salvar da morte eterna sim mas é só disso é só disso que o evangelho salva é só disso que a bíblia diz que o evangelho tem poder para salvar é do inferno é do lago de fogo é do pecado é isso que o evangelho faz não meu irmão não é não olha só em romanos 425 a bíblia dá uma boa visão sobre o que que Jesus veio fazer o que que o evangelho faz 425 a bíblia diz Jesus Cristo foi crucificado ele morreu por causa das nossas transgressões ele foi entregue ele morreu ele foi crucificado por causa das nossas transgressões e foi ressuscitado para a nossa justificação quer dizer pela morte ele ele nos livra ele nos liberta nos liberta de tudo que o pecado produziu em mim e pela ressurreição dele ele me faz justo e me dá uma vida divina a própria vida de Deus quer dizer que evangelho é tudo que Deus faz por meio da morte por meio da ressurreição de Jesus outro versículo que nos dá luz sobre esse assunto é Romanos 5.10 diz assim porque se nós quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida quer dizer ele está dizendo que se nós quando ainda éramos inimigos quando ainda éramos ímpios fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus agora que nós já estamos reconciliados nós somos salvos pela vida salvos pela vida sim é o que a Bíblia está dizendo quer dizer que eu sou salvo pela morte e salvo pela vida pela morte eu sou salvo do pecado e de todas as suas consequências do pecado pela morte eu sou pela morte de Jesus eu sou liberto da morte espiritual eu sou liberto da maldição eu sou liberto do homem velho da minha da minha natureza de pecado o que é o homem velho? é a minha natureza de pecador é o homem pecador que morre eu sou liberto da doença da enfermidade eu sou liberto do reino das trevas de satanás da consciência de pecado do julgamento que vai vir da ira vindoura do inferno do lago de fogo da condenação da lei da derrota da vergonha da pobreza e da miséria do cativeiro e da angústia de tudo que o pecado trouxe Jesus me livra por meio da sua morte de toda a consequência do pecado a doença a enfermidade tudo Jesus me liberta pela morte coisa maravilhosa e pela vida de Jesus quando ele diz que eu sou salvo pela vida é pela vida que eu sou santificado que eu sou justificado ressuscitado vivificado assentado nas regiões celestiais com ele quando eu nasço do amor da bondade dele da obediência da fé da alegria da graça da autoridade do poder da obediência de Jesus quer dizer que pela morte eu sou liberto e pela vida eu sou empoderado pela vida eu sou justificado pela vida eu sou transformado numa nova pessoa como como Jesus ele é o irmão primogênito e nós somos o que nós somos os irmãos mais novos a bíblia é clara ele é o primeiro de uma nova raça ele é o primogênito dentre os muitos irmãos que sou eu você e ele quer o que ele quer que nós sejamos da natureza dele ele que nós sejamos como ele com o amor dele com a obediência dele com a santidade dele com a vida dele irmãos a palavra de Deus diz que claramente isso porque Jesus veio para cumprir dois propósitos maiores primeiro está escrito lá em primeiro João 3.8 parte B diz assim para isto o filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo quer dizer que Jesus veio com um propósito o primeiro propósito é destruir as obras do diabo quando que eu vejo ele fazendo isso eu vejo ele fazendo isso na vida dele toda no ministério de três anos e seis meses dele como é que ele destruiu as obras do diabo toda hora que ele pregava a palavra de Deus o evangelho da salvação e alguém cria ele estava destruindo as obras do diabo porque todos os perdidos isso é obra do diabo o pecado veio para a humanidade por causa do diabo a doença é obra do diabo toda vez que ele curava o enfermo ele estava destruindo as obras do diabo toda vez que ele curava um doente que ele tirava uma dor ele estava destruindo as obras do diabo irmãos toda vez que ele estava expulsando um demônio que ele estava libertando um cativo ele estava destruindo as obras do diabo no ministério dele ele veio destruir as obras do diabo é isso que você vê quando Jesus está na terra o que ele veio fazer? destruir as obras do diabo e qual é a obra do diabo? o que ele fez por meio de Adão o pecado que ele colocou na vida de Adão que contaminou toda a raça humana e que trouxe a doença e que trouxe o infortúnio e que trouxe a depressão e que trouxe todo o mal é obra do diabo a doença e a enfermidade é obra do diabo Jesus Cristo veio destruir as obras do diabo tem uma versão que fala desfazer as obras do diabo Deus fez uma obra perfeita em Adão o diabo desfez a obra de Deus agora Jesus manda Jesus para desfazer as obras do diabo porque as obras de Deus não podem ser desfeitas Deus permitiu que por um pouco de tempo fosse para que ele mostrasse todo o resplendor do seu poder e da sua glória e do seu amor e a humanidade está tendo essa oportunidade de crer em Jesus e com Jesus você está desfazendo as obras do diabo e o que a igreja veio fazer? desfazer as obras do diabo ou você tem outra coisa que a igreja veio fazer? a igreja faz o que Jesus faz por isso Jesus lá em em Mateus capítulo 28 ele fala toda autoridade me foi dada nos céus e na terra e portanto ide e fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardarem todas as coisas que eu vos tenho ordenado que coisas ensinar que coisas o que ele fez durante os três anos e meio? destruiu as obras do diabo o que a igreja tem que fazer? destruir as obras do diabo mas o segundo propósito de Jesus é o que ele está cumprindo agora no céu por meio da igreja está escrito lá em João 10,10 também parte B fala assim eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância primeiro ele vem destruir as obras do diabo mas não podia só destruir ele veio destruir as obras do diabo nos seres humanos irmãos tirar a doença tirar a enfermidade tirar a opressão satânica tirar a perdição eterna o pecado mas agora ele precisava colocar as coisas de Deus primeiro ele tira o maligno agora ele restaura o homem como o homem era antes de pecar para viver a eternidade com o Senhor e o que que ele faz por meio da ressurreição dele ele justifica esse homem Efésios 2 5 e 6 eu gosto muito desse texto esse texto fala que nós fomos ressuscitados no espírito ele não está falando de corpo ele está falando no espírito quando você creia em Jesus você foi ressuscitado juntamente com Cristo ele fala isso três vezes com Cristo com Cristo com Cristo eu fui ressuscitado juntamente com Cristo depois ele fala nós fomos vivificados juntamente com Cristo como assim recebemos a vida de Cristo com vida a vida divina a vida do Pai todo cristão tem a vida de Cristo Satanás não quer que a gente entenda isso porque quando a gente fala vida eterna parece que ele está falando de tempo não ele está falando de qualidade ele está falando de vida em abundância é claro que a vida divina também é eterna mas ele está falando de uma vida que é suficiente para te trazer tudo o que você precisa uma vida que a morte não pode chegar perto que nenhum tipo de doença enfermidade pode estar porque é a vida divina e aí fala juntamente com Cristo e depois fala e nos fez sentar nas regiões celestiais com quem? de novo ela fala juntamente com Cristo e aí Efésios 4,24 diz que nós nascemos em verdadeira justiça e santidade justiça de quem? de Deus quer dizer que eu sou justificado feito justo eu sou santificado feito santo eu recebo a ressuscitação do meu espírito a ressurreição dentre os mortos sou vivificado com a vida divina estou assentado estou assentado com Deus exato é isso isso é evangelho por meio da morte eu sou liberto por meio da ressurreição do Cristo eu sou transformado eu sou justificado alguém pode falar ah, mas será que isso não é muito não é falta de humildade a gente falar que é justo você já pensou Jesus falando eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim não é muito humilde né mas ele disse que ele é manso e humilde de corações irmãos humildade quando Jesus falava isso ele só estava falando a verdade humildade humildade é você saber quem é que te deu isso Jesus fala tudo que eu faço eu faço porque o pai me dá condições de fazer as palavras que eu falo são as palavras do pai que ele me deu eu falo porque ele mandou eu dizer e tudo que nós temos vem do pai nós somos justos sim somos justificados ninguém do velho testamento era todos eles não tinham nascido de novo mas os cristãos são justificados nascidos de novo nova criação e é isso que o diabo teme que a igreja saiba quem ela é e somos humildes porque sem Jesus somos nada você imagine o meu braço arrancado e jogado vai apodrecer mas comigo ele é o braço do Douglas a igreja é o corpo de Cristo sem Cristo apodrece mas com ele é a igreja gloriosa que vai destruir as portas do inferno o que o evangelho fez por aquele homem e a sua família eu não sei se ele sabia tudo isso que nós sabemos hoje mas eu sei que Deus encheu aquele carcereiro e aquela família de alegria e nós hoje temos toda a palavra de Deus que nos diz tudo o que o evangelho faz por nós e tudo pela fé é pela fé a bíblia fala que o justo vive pela fé porque nenhuma dessas coisas que eu citei para você aqui funcionam sem fé sem fé nada funciona tudo é verdadeiro mas essa verdade só funciona só é eficaz na vida daquele que crê quem não crê não recebe quem não crê não participa agora quem crê recebe e vive essa realidade que Deus mostra na sua palavra amém que o Senhor esteja abençoando os irmãos e fazendo frutificar cada vez mais o evangelho de Cristo na vida dos irmãos a e Obrigado.